Porque a nossa visão é muito autodefensiva. Nós não costumamos nos olhar com autocrítica. Essa é a verdade. E por isso a gente vê a franqueza com... Até dentro da casa espírita nós estamos fazendo um clube social. Nós não podemos falar com o outro, olha, eu estava percebendo, aquele dia que a gente conversou e tal. Só acontece isso quando a gente é muito próximo, já tem relação de muitos anos. Mas eu virar para o Flávio, que eu acabei de conhecer e falei, Flávio, aquilo que você me falou e tal, eu estava pensando, e você pense se está certo, se está errado, mas eu pensei isso, isso e isso. É saber ser franco sem impor. Sem falar, você está errado, isso é um absurdo, você não pode fazer isso. Você não sabe. Essa nossa... Esse mau hábito de julgar. Nós enxergamos só a casca. Como você pode julgar um objeto inteiro só pela casca? Nós não sabemos quem são os nossos irmãos que estão dividindo o lar conosco. Nós não sabemos de onde eles vêm. Nós não sabemos quais são as suas tendências psicológicas, tendências de moral, de negatividade, de positividade, e as suas potências, né? Seus sidris, que na cultura hindu chama assim, esses potenciais que podem ser desenvolvidos, se forem estimulados da maneira correta. E aí vem a pedagogia que não violenta a criança, nem fisicamente, nem verbalmente. Mas sabe como orientar. Desenvolvendo nessa criança, uma postura segura. Um indivíduo autônomo, que não depende de ganhar presente de Natal, que não depende da mãe perto fazendo cafuné, que não depende da mão dada, porque ele não consegue andar sozinho. Também não é liberar o menino de cinco anos para pegar ônibus sozinho na rua. Mas esse equilíbrio de saber orientar uma criança, produz na consciência de que aquilo ali, esse ser não é seu, não é sua propriedade, não. Você tem uma missão ali com o filho de Deus, você pode educá-lo. Mas se você estudar, se você se dedicar para isso. A pedagogia não é uma coisa que a gente empurra com a barriga, não. Porque quem empurra essa tarefa com a barriga, vai ter problemas futuramente. Você está plantando uma erva daninha junto com a planta perfeita que Deus te deu, que é aquele serzinho que nasce como seu filho. E os sofrimentos que ele vai ter, mesmo depois que ele se casar, ou que ela se casar, e ela vai te ligar e falar, amor, aconteceu isso, foi muito difícil. Você vai sofrer também. Ou você vai ter esse desligamento assim? Agora é com você. Não, não consegue. Porque você sabe das suas carências, das suas falhas, do ponto de vista pedagógico. E eu falo isso, não é apontando o dedo para as mães e tal. É para todos nós, para que nós tomemos consciência dessa missão, que é educar. Como educar? A palmada é válida, não é? Se é, qual a medida? Quando utilizar? O que Paulo Freire fala sobre isso? Nós não temos a menor noção. Aí cada um educa... Cada um empurra com a barriga que tem. E com a consciência que tem no momento. E aí a gente produz, ou a gente estimula, potencialidades negativas naquela personalidade. Principalmente, no caso que nós estamos falando da dependência afetiva, a gente potencializa essa dependência na relação com a mãe, que faz tudo o que a criança quer, o pai também, não é só a mãe, né? Os pais. Vou falar assim para não ficar... Ah, mas ele só fala das mães? Então, os pais que fazem aquela história de fazer o que a criança quer, para que ela cale a boca, para que ela não faça pirraça, né? E aí a criança, o que? A criança... Eu conheço meninos de três anos, trabalho com evangelização infantil há uns seis, sete anos. Eu conheço meninos de três anos que sabem controlar os pais de uma forma... Assim, é natural. Elas perceberam que se ela fizer uma cara assim, ou se ela chorar assim, a mãe faz o que ela quer. Porque a mãe não tem firmeza no papel dela de pedagoga, de instrutora espiritual daquele ser. Ela faz o que a criança quer, porque a criança chora, porque ela esperneia. E a criança faz um escândalo no shopping, você não sabe corrigir a primeira vez, e aquilo vai se... É uma espiral. Você vai... Percebe? A consciência infantil, ela não sabe para onde ir. Ela tem a bagagem espiritual. Ela sabe, ela tem algumas intuições, potencialidades. Mas são potencialidades que... É como cultivar um bonsai. Já viram cultivo de bonsai? Tem tantas técnicas. Você corta um broto aqui, para que ela gaste energia, para potencializar um outro ramo. E a criança é como um bonsai. Tem adubo, tem regar essas folhas mais do que as outras, tem a poda. É tão complexo, é uma arte, assim. E educar um filho, é uma arte também. Só que nós não visualizamos essa missão com essa complexidade. Nós achamos que ter uma relação de cordialidade, uma relação de amizade com o filho, é suficiente. Tem um autor chamado Isamu Itiba. Ele escreveu um livro muito interessante que fala Pais, não amigos. É meio radical o título, né? Porque o pai é amigo. Só que... Uma associação interessante para a gente fazer. associar a paternidade divina conosco com a nossa paternidade, com os nossos filhos. Deus, quando ele precisa, não é quando ele precisa. Quando nós infringimos as suas leis, nós recebemos um xarope amargo para aprender a nos equilibrarmos de novo, a entrar no prumo de novo. Não é? Quando a gente precisa de um xarope amargo, a gente pode orar Deus, tira esse xarope da minha vida porque eu odeio esse xarope de cereja amargo. E aí, ele vai tirar? Ele não vai tirar. Ele vai te ajudar a enfrentar e a suportar aquele xarope amargo. Agora, quando nós estamos educando uma criança e ela não quer tomar o xarope amargo, a gente deixa de dar o xarope? A gente tem que dar o xarope. Não é uma obrigação nossa? Do ponto de vista psíquico, existem xaropes amargos também que a gente tem que aplicar injeções, tratamentos, estratégias pedagógicas que vão conduzir aquela consciência a um estado de autonomia e segurança espiritual. Segurança para conviver nessa sociedade tão conturbada que não pode ser. Eles fizeram uma análise no episódio 10 e nos mostram com a literatura espírita de Emmanuel como a Terra está repleta de espíritos que vieram direto do umbral. por isso essas festas as músicas muito sensualistas e essa coisa meio elétrica que a gente vive hoje em dia ou que a gente presencia. Porque o período de transição envolve o esvaziamento das zonas umbralinas para que esses espíritos tenham a última oportunidade de encarnação e é o vai ou racha dessa comunidade que povoava os umbrais. O mundo de regeneração segundo o que eu entendi nessa reportagem ele não tem a presença do umbral tão forte nós não sofremos a influência das trevas com tanta com tanta força. Como é possível fazer isso? Esvaziando diminuindo a a população umbralina e isso é feito como? Encarnando esse pessoal. por isso a gente vive essa época tão conturbada no mundo inteiro. O Brasil como pátria do evangelho nós estamos tão protegidos aqui que a gente não sabe a bênção que é nascer no Brasil apesar de todos os problemas sociais corrupção e tal e desorganização se você vai para a Europa você vê uma sociedade toda organizada mas as pessoas fragilizadas psiquicamente espiritualmente pessoas que estão estão sem sem a bússola a bússola da fé elas não tem essa bússola elas são comunidades inteiras que são apoiadas no racionalismo né e ele não é uma ferramenta muito eficiente sem a fé por isso é fé raciocinada não é razão com um pouquinho de fé é fé raciocinada essas nossas palestras e o nosso tete a tete os nossos diálogos são para que nós nos esclareçamos Jesus falou amai-vos e instruí-vos ou seja vamos desenvolver essa fraternidade essa amizade essa alegria de estarmos juntos só é possível desenvolver pela franqueza se eu puder te falar o que eu penso com amor com fraternidade com sinceridade cristã com doçura o Cristo falava o que tinha que falar mas ele não falava imagina o Cristo fazendo isso ah e outras coisas que também está no pode ser estou fazendo propaganda de direitos autorais o pode ser explica aqueles episódios conturbados da vida do Cristo como a a expulsão dos vendilhões do templo e os momentos finais da crucificação que ele fala pai por que me abandonaste a gente fala pô mas Jesus fraquejou ele ficou nervoso nessa hora então a gente também pode ficar nervoso a gente também pode sacudir o templo bater nas pessoas porque Jesus bateu tem um gênero da literatura hebraica que se chama não é nem o gênero da literatura é um gênero profético existiam vários tipos de profecias um desses tipos de profecias era a profecia mímica tem um trecho de se não me engano do evangelho de Tiago eu não me lembro exatamente mas que acho que o próprio Tiago se aproxima de Paulo e faz uma encenação como se ele estivesse sendo preso e rola no chão e estremece assim e aí os apóstolos olham e falam isso é uma profecia porque eles estavam acostumados habituados com essa linguagem corporal para profetizar quando Jesus entra no templo não, deixa eu terminar a história de Paulo primeiro e aí Paulo olha para aquele irmão dele apóstolo estribuchando lá com a mão presa supostamente presa e fala é pra mim e aí ele tem a revelação nesse momento com essa atitude do apóstolo que ele seria preso e morto alguns dias depois e é o que acontece Jesus quando entra no templo ele não entra com raiva eu vou bater vocês Jesus não sentia raiva gente Jesus se ele usasse de energia ele utilizaria como recurso pedagógico que é outra coisa que a gente tem que aprender a usar com os nossos filhos não esperar chegar no rompante de agredir além da conta mas é aquele rompante que não vem do coração porque essa raiva não contagiou o coração você usa a energia porque é necessário para mostrar que está errado mas não foi nem isso que Jesus fez no templo ele entrou no templo e fez uma encenação profética uma mímica profética ele não agrediu ninguém ele expulsou alguns animais afastou alguns animais em alguns textos não consta nenhuma menção de que ele derrubou barracas desarrumou aquilo que estava ali ele fez uma mesmo porque o templo era protegido por mais de dois mil guardas se Jesus fizesse alguma arruaça ali eles botavam a mão nele eles já estavam querendo prender ele mesmo então não podia fazer isso as pessoas os hebreus conheciam aquilo como a mímica profética então Jesus não ficou nervoso nem bateu em ninguém ele fez uma profecia através dos gestos da encenação olha o quanto a gente o quão pouco a gente conhece sobre profecia sobre mediunidade sobre a cultura hebraica e o momento da cruz em que Jesus fala pai porque me abandonaste ele está recitando um salmo o início do salmo é pai porque me abandonaste do início do martírio até a crucificação ele menciona cerca de 30 salmos cada frase que ele menciona é um salmo ou uma parte de um salmo e o pai porque me abandonaste é a última frase que vem de um salmo ou seja Jesus não dava ponto sem nó mesmo no martírio ele tinha o desprendimento e a grandeza espiritual de nos doutrinar de nos ensinar no momento do martírio vamos tocar uma música quantas horas aí eu vou sendo enchido pelo espírito profético brincadeira quem sou eu não dói não não tomar injeção não dói não pois é e aí a gente essa estratégia essa é um exemplo ótimo de você ter falado que é um exemplo clássico a gente usa isso com a naturalidade e depois quer que o menino confie e obedeça a gente ah eu vou incluir essa mas é isso mesmo saúde é uma coisa que você tem que cuidar você tem que cuidar você tem que cuidar você tem que cuidar sabe essa é uma relação com a mulher vai dar muito mais trabalho que você falar não é é gostoso não é gostoso não é gostoso não é gostoso você mente para não ter esse trabalho pedagógico de esclarecer é a situação do pai como é que mãe como é que faz o neném ah a cegonha né a cegonha e o natal é o papai noel porque a gente dá um presente o menino fica brincando com aquele presente lá não sei quantos aliás não sei quantos dias eu ia falar não sei quantos meses mas a criança que ganha muito presente ela brinca dois três dias uma semana e acabou ela já quer outro então é mais complicado que a gente imagina opa não se fiquem fixos aí eu vou me eu vou tocar não no cordeiro gente eu sou meio atrapalhado esse vídeo eu entendi eu vou deixar os olhos se concentrar o máximo possível quem tiver em casa também a paz do mundo começa em mim se eu tenho amor com certeza sou feliz se eu faço bem ao meu irmão eu tenho a grandeza dentro do meu coração chegou a hora da gente construir a paz ninguém suporta mais o desamor paz pela paz pelas crianças paz pela paz pelas florestas paz pela paz pela coragem de mudar paz pela paz pela justiça paz pela paz a liberdade paz pela paz pela beleza de te amar paz pela paz pelo mundo começa em mim se eu tenho amor com certeza sou feliz se eu faço bem se eu faço bem paz pela paz paz pela paz pela coragem de mudar paz pela paz pela justiça paz pela paz a liberdade paz pela paz pela beleza de te amar paz pela paz 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 mas como se constrói a paz com esforço com estudo com dedicação com responsabilidade e isso não se conquista simplesmente deixando a vida me levar a vida te leva de qualquer maneira mas não esse deixa a vida me levar preguiçoso eu deixo a vida me levar assim a vida aponta ali você vai ter que estudar se trabalhar vai ter que se informar pra conseguir seguir esse caminho são esses os caminhos que a vida aponta os caminhos cristãos né os outros caminhos é o mundo que nos convida e aí a gente tem que ter muita serenidade pra é nos afastar conscientemente desses caminhos né a nossa mente é como um aparelho de tv se a gente for eu tô fazendo algumas parábolas bem atrevidas né mas elas vão vindo e eu vou falando vou jogar fora a nossa mente é como um aparelho de tv nós sintonizando no canal que a gente quer ou no canal que a gente tá acostumado a ver que tem isso também né quem assiste sempre a Rede Globo não admite a mas elas vão